E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo, gente, de hidratação caseira. Isso mesmo, tô aqui no meu banheiro. Vou fazer essa hidratação aqui dentro do box, tá bom? Essa é a melhor hidratação caseira que eu já fiz no meu cabelo. E eu nunca trouxe ela aqui no canal, gente, eu faço ela direto, toda hora eu faço. Muita gente pergunta quais são os meus segredinhos pra manter o cabelo bonito. E a hidratação caseira de tapioca é uma delas, gente. É muito poderosa pro cabelo, tem muitos benefícios. A tapioca, gente, tem um alto poder hidratante, devolve a maciez e o brilho do cabelo, porque ela é rica em vitamina B9, rica em vitamina C e carboidrato, gente. É tudo, tudo de bom. E além disso, ela tem ação mectante, gente. Então, é a receita caseira, a hidratação caseira mais potente que eu conheço é essa, gente. Acho que não tem outra que o meu cabelo responda melhor que a hidratação caseira de tapioca. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a minha misturinha, tá bom? Coloca um pouco de água na panela e coloca também duas colheres de tapioca, gente. Eu uso três porque eu gosto da misturinha mais grossa, mas pra ficar mais fluida, você só usa duas colheres. E espera essa misturinha virar um mingau. Depois você passa para um recipiente, deixa esfriar um pouco e você acrescenta a quantidade de máscara necessária para o seu cabelo. E você também usa óleo. Eu tô usando óleo de rícino nessa misturinha. Mas você pode usar óleo de coco e azeite de oliva também. Bom, gente, minha misturinha, ela está aqui na minha mão já. Inclusive, eu peguei um saquinho plástico pra potencializar essa hidratação caseira. E agora eu vou começar lavando o cabelo com shampoo normalmente, né? Depois eu vou passar a hidratação e depois a gente vai selar tudo isso com condicionador, tá bom? Tchau. 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 Gente, depois de feita toda a aplicação, você já percebe, gente, como é que tá o cabelo pra isso? Ele dá uma desmaiada no cabelo também. Aí eu coloco a sacolinha plástica, gente, pra dar uma potencializada nessa hidratação. E vou deixar por 10 minutinhos, gente. Eu não vou deixar muito tempo hoje, não. Normalmente eu deixo 20, 25, 30 minutos. Mas hoje eu só vou deixar por 10 minutinhos. Bom, amores, já se passaram os 10 minutinhos. Agora eu vou tirar a hidratação. Olha só, gente, como o cabelo fica todo desmaiado. Bom, amores, desculpa tá voltando aqui agora à noite, gente, porque eu tava gravando vários vídeos e meu cabelo acabou de secar, gente. Eu ainda tive que dar uma evaporada com o secador ainda pra poder secar mais rápido. Mas olha só o resultado dessa hidratação caseira, meus amores. O que é isso? Olha só como deixou o meu cabelo, gente do céu. Diga aí se não é a melhor hidratação caseira que vocês já viram. Me diga, me conte aí nos comentários se você já usou essa hidratação caseira. Qual é a sua hidratação caseira preferida? Me conte, gente. Essa daqui eu já falei pra vocês no início do vídeo e não canso de repetir. Essa daqui é a minha hidratação caseira preferida, gente. Eu não preciso nem falar. Vocês estão vendo o resultado do meu cabelo. Olha só como é que ele deixa o meu cabelo lindo, 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 lindo. Maravilhoso! Eu sou extremamente apaixonada, gente, pela hidratação caseira de tapioca, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. Eu queria, gente, ter mostrado ele seco naturalmente, gente, que vocês iam perceber como é que ele fica, porque o secador acaba bagunçando um pouco o cabelo, né? Como tá aqui bagunçado. Mas vocês dão pra perceber, gente. Olha só o brilho que dá nesse cabelo. Olha só, gente, a mechinha que eu fiz. Como ficou brilhosa, linda, gente. Ficou demais. Se eu tivesse coragem, eu fazia essas mechas no cabelo, mas eu não tenho. Mas me contem aí nos comentários, tá bom? Que eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam desse cabelo aqui, dessa hidratação caseira, tá bom? E façam, façam, que o cabelo de vocês vai melhorar bastante. Se tiver ressecado, se tiver sem brilho, se tiver opaco, até pro skeb ré, gente, é muito bom. Olha só meu skeb ré como tá aqui, ó. Tá bem definidinho, gente, olha. Nota 10, nota mil na hidratação caseira, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Um super beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!